E o convidado do resenha do Santana 5 é meu irmão Caio Salles. A Cabeça dá um nó e vai ficar pior se a gente não parar Vai doer, mas não tem jeito fácil de terminar Vou sofrer, mas te amo e não quero te machucar Não fica assim, que eu também tô tentando ser forte e não chorar Olha pra mim, vai ficar tudo bem quando a dor passar Vai ser sempre a primeira namorada, esse amor não vai sair de mim por nada E nem tente se afastar de mim, vai ser muito ruim se eu não puder te ver É normal que a gente tenha se enganado Nossa história aconteceu no tempo errado Eu não sou bom em me despedir Mas é melhor eu ir pra não me arrepender Tente entender Essa canção é maravilhosa, pai A galera quer que não vai curtir muito Vem Amar você É feito uma canção que eu consegui fazer É como um livro bom que eu acabei de ler É tudo amar você É dar prazer E ter ao mesmo tempo um desfalecer E acordar ao tempo de reacender É tudo que é de bom Amar você Horas, dias, meses, anos, luz A te amar Hoje, sempre, eternamente Eu vou te amar Eu vou te amar Em águas claras te naveguei Em teus espaços o avoei Venha Volta ao mundo Quando te encontrei Foi como encontro do céu e o mar E o sol e o mar E o sol e a lua se namorou Dei a volta Dei a volta ao mundo Ao te encontrar Em águas claras te naveguei Em teus espaços o avoei Dei a volta ao mundo Quando te encontrei Foi como encontro do céu e o mar E o sol e o mar E o sol e a lua se namorou Dei a volta ao mundo Ao te encontrar Dei a volta ao mundo Ao te encontrar Dei a volta ao mundo Ao te encontrar Para te encontrar E a volta ao mundo Ao te encontrar Dei a volta ao mundo Pai